Amém. Onde eu morro que eu leve o amor, onde a ofensa que eu leve o verdão, onde a desporta que eu leve a união, onde a dúvida que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim. Senhor, meve, se santa, que a árvore de amizade, um, a minso doutor, a terceira, o grau álbum, a grande jovem dos nossos filhos, os nossos filhos, os nossos filhos. Por todos os alunos que nós trazemos, tem que ver com nós. Tem que ver com os bênçãos. O novo fim de ensinar é que a gente está sofrendo os móveis. E pode colocar, como está bem, o que acontece com vocês no outro lado. A nossa presença é uma coisa que a gente está jogando e o que a gente está jogando. Coloquem com a sua presença, que é só o que a gente está jogando, que é só o que a gente está jogando e também a nossa gravação é que a gente está jogando. Nós sempre precisamos daqueles que nos consideram. Nós sempre achamos que nós sempre achamos que nós estamos lá no centro. Nada é que nós achamos que nós conseguimos acontecer. Nós estamos no centro, porque nós estamos no centro de todos os que nos consideramos. Que nós estamos no centro de todos os que nos consideram que nós possamos. A nossa graça a gente está com decisão. Para nossa vida e para nossa vida. São francês que cuidam assim, morai por nós. São francês que cuidam assim, morai por nós. São Francisco e é assim. Volai por nós. A grandeza, a grandeza, a grandeza do Senhor. Por isso vamos também encarnar a condição para ser expulsivo, nós podemos acampar. Para que ela seja assim, a grandeza, a grandeza, a grandeza, a grandeza e a grandeza. E também que Deus possa desmontar. Que Deus possa olhar o cérebro, a grandeza e a grandeza do Senhor. Olá. Rogai por nós. São Francisco e é assim que vamos acampar. Rogai por nós. Rogai por nós. ... ... ... Amém. Por isso, caminhando em desigual e com o sistema. Eles são amiguinhos, caminhando ali, deseando um trapo de sol e nós vamos para trás. Primeiro passa um atrovo, um trapo de um atrovo, mas é um exercício. Em seguida, um trapo de sol e toda aquela brava vai para trás. É um atrovo, um trapo de sol e um trapo de sol. É um atrovo, um trapo de sol e um trapo de sol e um trapo de sol. Francisco vem reconstruir, fazer um vir a nossa voz. Você me deu? Ficone! 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 Obrigado. A gente tem que filmar lá na igreja. Amém. A gente tem que filmar em nós. 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 a gente filmar em nós. Que filmar em вмós. Que está precisando. Da minha oração. Puta nessa pessoa agora. Que está precisando da sua oração. Eu sei... Deixa uma pessoa a teoria. e aparece aqui na nossa frente, quando fechamos os nossos olhos, essa pessoa que está precisando de oração, essa pessoa que está precisando da graça e da bênção de Deus, muito mais do que eu. E hoje eu estou trazendo essa pessoa, essa pessoa que está precisando de Deus, porque o Senhor sabe, aquele e aquela que tu ama, precisa de ti. E a gente sabe que, você pode até estar dizendo, mas meu filho não procura o Senhor, mas a minha família não procura o Senhor, mas o Senhor está dizendo para você, mesmo assim, que continuarei a nós, e sempre é o amor misericordioso, Jesus, que venha o nosso nome. Estenda sua mão direita em direção à cruz do nosso Senhor, e nós vamos cantar em nome do Senhor do Senhor do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, e estamos a rir, e nós vamos cantar em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, e estamos a rir, a rir, e nós vamos cantar em nome do Pai, e nós vamos cantar em nome do Pai, que nos dá para ver o Pai, A honra de agradecer Vem de mim adorar A honra de Deus Vamos a honra aqui mais forte, Senhor A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nós temos o nome Somente aqueles que puderem Podem ficar juntos Aqueles que não puderem Podem até sentar E você vai dizendo ao Senhor Jesus O seu pecado Pessoal aqui da Palocra Monte Castelo Dá uma diminuída na fruta Espero que nós possamos agora Conversar um pouquinho com Jesus E dizer Senhor, eu emprego Agora a minha miséria O que a miséria é dentro de mim Eu te emprego, Senhor É isso que a gente diz também, meu irmão No ato de contrissão Pecados Atos Comissões Pensamentos e palavras Quem sabe Quem sabe não ser uma palavra Sobre ter alguém Eu peço perdão agora ao Senhor Pensamentos Talvez você direcionou Ou outros Direcionaram Nossos pensamentos Que não são os pensamentos Do Senhor Atos Meus pensamentos É minha culpa E então Eu não tenho culpa E hoje eu deixo aqui Esse meu pecado Para o Senhor Transformar Tudo aquilo que não é dele Em meu coração Feche pelos olhos E diga Senhor Jesus Senhor Jesus Tira do meu coração Tira do meu coração Toda mágoa Toda mágoa Todo acertimento Todo acertimento Todo acertimento Todo ódio Todo ódio Toda inveja Toda inveja Toda corpiça Toda corpiça E transforma Senhor Transforma O meu coração Segura Tua palavra Segura Tua palavra Amém Amém Eu venho Senhor Por ser que nos casar Amém Amém Senhor Senhor Que Queres Te salvar Dos corações Adepentidos Quedade 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 De nós Quedade 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 De nós Quem Quedade Quedade De nós Pedra de nós Pedra de nós Pedade de bom Senhor, me perseguei Senhor, me perseguei Por nós, por nós João, a Deus, Pai Junto a Deus, Pai, meu Senhor Ação Pedade 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 na vida do dia em você. Pedir ao Senhor a cumprir. Agora não só do corpo, mas da água e o perdão necessitado. O perdão traz de volta a alegria, carinha do cliente. Nós havíamos perdido o nosso pecado e o Senhor Jesus retorna o teu coração, Senhor. Cita essa alegria retorna o teu coração e o teu fim. Cita essa alegria retageando em todo o teu ser. Com o teu povo. Sim, Senhor, porque o Senhor perdoou. O Senhor torne nossos corações e o nosso amém. Deus, Todo-Poderoso, tenha piedade e compaixão de nós, perdoe os pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Amém. Diga muito obrigado, Senhor. Amém. Pelo perdão recebido. Pelo perdão recebido. Vamos ficar em pé agora e louvar o nosso Deus com as luzes acessas. Louvemos o nosso Deus cantando. Bem bonito. Amém. 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 Vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra que nos orienta, a palavra que nos conduz, a palavra que nos ensina. Vê os centrais irmãos e orelhemos afetamente do Senhor dos teus. Amém. Leitura do Livro dos Números Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou o pouco do Espírito que Moisés possuía e o deu aos setenta anciãos. Assim que repousou sobre eles o Espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. Dois homens, porém, tinham ficado no acupamento. Um chamava-se Eudad e o outro Medad. O Espírito repousou igualmente sobre os dois, que estavam na lista, mas não tinham ido a tempo. E eles profetizavam no acupamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eudad e Medad estavam profetizando no acupamento. Josué, filho de Eudad, ajudante de Moisés, desde a juventude, disse Moisés, meu Senhor, manda que eles se trabam. Moisés respondeu Salmo responsorial. A lei do Senhor Deus é perfeita, a alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, a alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é perfeita, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, a alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, a alegria ao coração. O vosso servo, instruído por elas, se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as que não vejam. A lei do Senhor Deus é perfeita, a alegria ao coração. E preservai o vosso servo do orgulho. Não domine sobre mim, e assim, puro, eu serei preservado dos delitos mais perversos. A lei do Senhor Deus é perfeita, a alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, a alegria ao coração. A lei do Senhor Deus vai servir de testemunho contra vós, e devorar vossas cartas como fogo. Amontoaste o tesouro nos últimos dias. Vê o salário dos trabalhadores que se emparam nos vossos campos, e que vós deixaste de pagar. Está gritando. E o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós, viveis em luxo adentro na terra, entregue-lhes a boa vida, servando os corações para o dia da matança. Condenaste os justos e o assassinaste, e ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra do Senhor. A palavra de salvação. Só este reino do céu tentará Por isso meu coração Teu coração Se a mim vai escutar Por mais difícil que seja sem mim Por mais difícil que seja sem mim Tua palavra queremos ouvir Por mais difícil que seja sem mim Tua palavra queremos ouvir 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 Jesus disse, não o proibas Pois ninguém faz milagres em meu nome Para que vós falar mal de mim Quem não encontrarás É a nosso favor Em verdade, em verdade eu vos digo Quem vos verá beber um copo de água Porque só de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar Nesses pequenos que vêm Melhor seria que possas jogar no mar Com uma pedra de muito amarado Pescoço Se tua mão te leva bem na porta É melhor entrar na vida Sem uma das mãos Do que tendo as mãos do Do que tendo duas Ser jogado no inferno Se teu olho te leva a pecar Acorda-o É melhor entrar no reino de Deus Como só olho Do que tendo os dois Ser jogado no inferno Onde o vento de Deus Onde o ventre de Deus está morna E o fogo não se ataca Palavra da salvação Onde o vento de Deus está morna Aleluia 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 Amém? Amém? Amém! Através dos meios de comunicação Eu estou fazendo uns videozinhos também Estou colocando no Youtube Está lá, beleza É, no Youtube Eu lá da fama que não falava nem Youtube Já estava falando no Youtube É Nem sabia o que era Falava tudo agora Youtube, se eu ia, não podia saber o que é Youtube Agora O falecedor putz morreu É Facebook Twitter Tudo muda Tudo muda Tudo passa E a gente vai ficando para trás A avó Fica lá Quer aprender com o net Alguma coisa O netinho de 4, 5 anos Não diz Só aperta aqui Como a comunicação está fácil Cada vez mais fácil E mais complicado Complicado porque isso é um meio de comunicação muito rápido Se eu quiser espalhar uma fofoca e dois toques É rapidinho Antigamente não A pessoa tinha que sair de casa Levar a fofoca quente lá no vizinho Andava Levas, mais levas Para levar uma fofoquinha Custava Às vezes desistir E eu não vou errar lá Hoje não Aperta aqui Tchim Tá lá fofoquinha O sucesso Antes de rezar a primeira missa às 4 horas Rezei umas 4, 5 e meia Agora 7 depois do casamento E meia Mas antes de rezar a primeira missa Tenho a minha senha Para o pessoal da informática E ele de lá Arrumou o meu computador Mexia no mouse Ele lá mexia no mouse Eu fiquei até com medo Seria um fantasma Eu tenho uma senha Ele de lá Arrumou o medo dentro da casa E falou aqui ó Jesus Viu Olha Isso é um absurdo Quer dizer Tá mais atentado Mas tá mais atentado para o mal também É Hoje é fácil de contaminar Se eu uso a internet como inferno Vai dar uma beleza É Crio o inferno Vou fazendo para os outros vivos do inferno É Terturando a vida dos outros Acabo criando o inferno E eu acabo também o inferno É assim Então hoje as tecnologias É que é uma bênção Mas tem que saber usar Como o Padre Antônio está usando esses vídeos Também como nós estamos usando Para evangelizar Que maravilha É uma maravilha Então é preciso evangelizar Amém? Meus irmãos Você ouviu o evangelho de hoje O evangelho maravilhoso Bonito Mas difícil de entender Divido ele em quatro partes Primeira parte No evangelho de São Marcos No capítulo 9 João disse a Jesus Mestre Nós vimos como homem Expulsar o demório Curar E nós proibimos Eles Ele De falarem O seu nome E de dizer E de fazer O que estavam fazendo Jesus disse a eles Primeiro ponto Não proibais Não proibais Pode deixar Não tem problema Meus irmãos Deixa eu dizer uma coisa para você Nós católicos Temos que ter uma direção Católicos Católicos O que é que você é? Rapaz Eu sou tudo Que eu não sei nem O que é que eu sou Eu vou tudo Que eu sou Eu vou tudo Que eu sou Eu vou lá Aqui Atiro Tudo Que eu sou Quem é tudo Não é nada Quem é tudo Não é nada Tem que ter uma direção Você tem que ter uma identidade Eu sou católico Eu sou católico Você mostra Você é católico E já vê que você é católico Noito mesmo Aqueles que não são católicos Podem se salvar? Claro que podem É isso que Jesus está dizendo hoje Podem se salvar Numa boa Até antes de nós Agora não venham Nós católicos Ou de outras educações religiosas Dizer que já estamos E os outros É que estão perdidos É isso que Jesus Hoje dá uma Forte crítica Àquelas pessoas Que diz O nosso grupinho É o melhor A nossa igreja É a melhor E a nossa Nós que reformamos Esse movimento Aqui nós somos os melhores Nunca se diga Nunca se diz Por mais que se faça Por mais que se reze Por mais que se peça Por mais que seja santo Nunca se diz Você não é santo Por que Não judei isso Para você ajudar Não pode nem Para não ser Combenado Na mesma medida Que você medir Será medido Então a gente não pode Se achar Eu estou numa igreja Santa e Pecador Santa e pecador Então Tem muitas pessoas Até que outras São os setos Rupim Que dizem Não vão Festa de católicos Não vão Para aqueles católicos Vocês não podem Lá na casa deles Na festa deles Porque eles São impuros Quem é você E quem sou eu Para dizer que o outro É impuro Jesus está dizendo Aquilo lá pode ser Mais santo que você É Que lá pode ser Mais santo que você Que lá pode fazer Mais a carenidade Que você Então nós temos Que ter uma identidade Eu sigo a identidade Sou católico Não abro mão Os outros Podem vir Para lá Eu defendo A minha igreja Defendo Nossa Senhora Defendo os santos É Defendo São Francisco Que foi um homem Santo Defendo mesmo Agora Dizer que nós Somos as melhores Ou o melhor grupo Não Os outros Também podem Se salvar Agora Não julgueis Para não ser julgado É Ninguém faz Um peito Depois para falar mal É isso que Jesus Está dizendo No evangelho de hoje Olha o que Ele disse É Quem não é contra Nós É a nosso favor É Ninguém faz milagres Em nosso nome Para depois Falar mal de mim Estão fazendo milagres Deixa fazer Estão curando Deixa curar Agora Não se ache Porque a nossa igreja Está curando mais Porque a nossa igreja Está me libertando mais Porque nós somos Os melhores Porque eu sou Um católico Fervoroso Que eu resto Três terços Quatro terços Cinco terços Porque eu vou à missa Para o final de semana Porque eu me confesso Eu acho que eu sou santo Uma santa Não se ache Quem tem que olhar Não vir Não tome a perna para cima E quem está muito em cima Me dá para não cair Amém A gente nunca Deve a perna para chá Nunca Por mais que você faça Esse é o primeiro ponto Segundo Segundo ponto No evangelho de hoje Olha só Se alguém Jesus Diz Se alguém De beber Um copo de água Porque sois de Cristo Olha que beleza Não ficarás A recebida A sua recompensa Quer dizer A caridade Que a gente faz Eu estou colaborando Com o que diz Olha aqui Olha o que eu tenho Não preciso dizer Deus sabe Ajudou alguém Deus sabe Que você está ajudando Como é que está O seu coração Como é que está A sua vida É para dizer Para os outros Que você está na igreja É para dizer Para os outros Que você colaborou Com o que diz É para dizer Para o pai Que você está em mim É o que diz É para dizer Não Deus sabe O coração seu Ele que vê O que está oculto Ele que dará A recompensa Diga Eu creio Senhor Eu creio Mas o meu pai É a minha fé Mas o meu pai É a minha fé Terceiro ponto No evangelho de hoje Olha o evangelho de hoje Que eu te dou Se alguém Esquandalizar Um desses pequeninos Que creio Melhor seria Que fosse Jogado no mar Com uma pedra De moinho Uma matada ao pescoço E escandalizar Um desses pequeninos Aqui pequeninos Jesus chama As crianças Que tem o coração puro Que não guarda raiva Que não guarda rancor Que não guarda ressentimento Nós adultos Aqui guardamos Crianças não guardam Você vê que a criança Está brincando Está brincando Até um quer pegar O brinquedo do outro Pega para lá Pega para cá E o demora Com um abraçadinho Já é brincado? Não tem mal nenhum Só fala um Já apareceu aí Olha ele Não tem maldade O que é que tem maldade? Nós Eu bago-mago Eu estou com a raiva Com a pessoa Que ela está passando Eu porque Eu é que tem um carro Mas ela vai ver O que vai acontecer Ele pega Depois Depois diz Agora se me vindei Lavei a minha alma Tacar a mão caída Lavou a mão Porque se me morreu Nós adultos Criamos pações Criamos o inferno Fazemos o inferno Fazemos a vida do outro No inferno Você já percebeu? Já dizia um filósofo O outro é meu inferno Quando ele começa a perdoar Porque parece que A gente Ele fala Deus não complica nada Deus Jesus compara O reino do céu As coisas pequenininhas As coisas simples As coisas belas Sem guardar a barra Sentimento Ódio Sem guardar o corpo Nós é que complicamos Nós é que complicamos Mais um ponto Mais um ponto De hoje Agora que vem Agora vem Que complicado Isso aqui Se teu pé Te leva a pecar Corta Se tua mão Te leva a pecar Corta Se teu ovo Te leva a pecar Arranca o Parece que Jesus Está querendo Mutilar a gente É a primeira impressão Mas no tempo Que os judeus É a questão Com os judeus É a questão É a lei italiana Toma lá Na carne Essa mão Pegou Corte O que que quer dizer Isso então Nós dizemos Também Para os alcoólatos Anônimos Nas clínicas De recuperação Quando nós vamos Visitar E as a missa O que que a gente diz Nós faz Evite Primeiro Isso é lá Não está perto do banho Porque aí Pode sair devagar Isso aí Vai sair todo mundo Né Primeiro ponto O que que a gente diz Evite Certos lugares Segundo Evite Certos Terceiro Evite Certos Ocasiões Vamos repetir Até o alarme parar E até alguém Desconfiar E lá Primeiro ponto Vamos lá Primeiro ponto Eu digo Evite Certos Pessoas Evite Certos Segundo ponto Evite Certos lugares Deve ser Evite Certos Ocasiões Evite Certos Ocasiões Três Pontos Que eu posso Voltar no Mal Precisa Eu sei Eu sei Que lá Eu vou pegar Eu sei Eu sei Eu tenho Um par Lá Me esperando Na chacete Eu sei Se eu for lá Eu vou beber Muito Eu vou chegar em casa Vou bater na mulher Dos filhos Eu vou chegar em casa De macho Porque tem alguns que deram Ele é macho Então eu Evite Certos Lugares Certos Pessoas Você que tem um filho Na troca Por exemplo Por que você está saindo Meu filho Aí o filho não diz nada Quando ele não diz nada Ele quer dizer alguma coisa Quando ele não diz nada O que é que o filho Quer dizer E chegou muitos Silenciadores Em casa Para o meu filho Não quer dizer Não vai nada Ele quer dizer nada Ele quer dizer nada Com o que você está saindo É com o filho Lá Evite Certas Pessoas Não é pecado Pecado Você saiu Daquela pessoa E aí Os dois Me viam Aí sim Agora Evite Certas Pessoas Que tiveram A minha mulher Não possa Acabar na farinha Aqui Meu amigo Passa por aqui Toda a vida E diga Vamos lá Naquela farinha E aí O que você vai dizer Não Certas pessoas Ô Que que é isso Careta Tá me evitando Não estou Não é filho Certas pessoas Certos lugares E certas Ocasiões Ocasiões Meu Deus do céu Tem certos Bairros Que te levam A pecar Não é assim Eu vou em certos Bairros Que lá Eu sei Que eu vou A pecar Não tem jeito Tem alguém Tem visto Certos lugares Eu estou indo Para lá Cota Uma missa Não vale Fazer uma doação Não vale Dar um copo de água Para quem está precisando Não vai Dar um prato de comida Fazer a caridade Como uma multidão De pecados E assim A gente vai levando Cortar Cortar O mal Pela raiz Senão a gente vai alimentando Vai alimentando Vai alimentando Vai alimentando Vai alimentando Então se a gente puder Irmão e irmã Agora Uma coisa Está terminada E terminou Só uma coisinha Não é sair Da sete de matriz De São Francisco De Assis E dizer Agora Pronto Encontrei Jesus Como alguns fazem E agora Eu não vou mais Vem cá Não Ele Combate Amém É um combate Todos os dias É um combate Por isso que São Paulo Diz Combate Eu combate Vaguei a fé Resta Na coroa definitiva Porque eu combati E é um combate Que você tem que fazer Todo dia Que eu tenho que fazer Todo dia Senão a gente não vence Senão a gente não vence Eu tenho que ser melhor Eu não tenho que ser melhor Do que os outros Ah Eu tenho que ser melhor Do que os outros Eu tenho que ser melhor Para os outros Amém O marido tem que ser melhor Para a esposa A esposa tem que ser melhor Para o marido Os filhos tem que ser melhores Para o pai Não melhores do que o pai Você vai ver Como você é melhor Do que você Não Você tem que ser melhor Para eles Os filhos tem que ser melhores Para os pais E os pais Tem que ser melhores Para os filhos Você tem que ser melhor Para o seu amigo E não melhor Do que o amigo Não Você tem uma inveja Olha a segunda leitura aí Cuidado Ricos Ricos Quem é rico para Deus É aquele que vai acumulando Tenho cinco apartamentos Mas estou com vontade De comprar mais seis E ninguém vai me meter E para isso Eu vou milhando as pessoas Eu tenho cinco fazendas Eu vou comprar mais duas Eu vou milhando a pessoa Eu tenho duas casas na praia Mas se eu puder Eu vou mais três Eu vou milhando a pessoa Para ter dinheiro Para ter dinheiro Para possuir Consumir Cuidados Deixa eu dizer para vocês Entendem Olha o que diz A segunda leitura Que coisa linda Não é pago não São Tiago capítulo 5 Ricos Chorarem agora Por causa da desgraça Que estão para cair sobre vós Vossa riqueza está apodrecendo Gente que não partilha Gente que não vai lá para os outros Gente que é egoísta Gente que só pensa em si Amanhã Eu vou para esse cemitério Vem um e joga a terra Em cima de mim Vem uma vaquinha Que faz cocô Em cima da terra E eu olho O cocôzinho da vaquinha Diz o que tu era E o que tu é Agora Acabou Mas meu Deus do céu Eu nunca tinha pensado nisso Eu vou virar o que? Cuidado Posses Partilha Seja livre Dessas coisas do terreno E busque as coisas do alto Amém? Isso e isso é para todo mundo Para mim e para vocês É para todo mundo Crê em Deus Todo poderoso Que é a força Que é a força que serve E a força que serve Da terra Que entre os Espíritos Seja livre O Filho Nosso Senhor Que eu e você Que eu e o meu poder E a força 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 Está sentada Salva-nos Senhor Que a igreja esteja aberta Ao diálogo interreligioso E reconheça a vossa voz Que age no mundo inteiro Vos pedimos Pela vossa misericórdia Salva-nos Senhor Que vossa igreja Não se deixe fascinar Tua riqueza Mas seja Mestre em justiça Partilha Vos pedimos Pela vossa misericórdia Salva-nos Senhor Que os missionários A serviço da palavra E os ministros Das comunidades Se abram As vossas bênçãos De proteção Vos pedimos Pela vossa misericórdia Salva-nos Senhor Que a vossa palavra Senhor Na Bíblia Seja acolhida Pelas comunidades cristãs E ilumine os passos De cada uma delas Vos pedimos Pela vossa misericórdia Salva-nos Senhor Senhor Que na votação Do próximo domingo Não nos deixemos Levar por interesses Egoístas Mas pensemos No bem comum Da nossa cidade Vos pedimos Pela vossa misericórdia Salva-nos Senhor Te pedimos também Senhor Pela nossa festa Para que aconteça Com pleno êxito Vos pedimos Que na vossa Seja acolhida Salva-nos Senhor Deus Pai De bondade Entendeis nosso Espírito Teu Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Que atentos Nosso pedimos E a sua oferta Meu irmão De coração Vem o Senhor Quer minha vida Para te entregar Com pleno êxito Pois para te adorar Pois para te adorar Pois para te adorar Vem o Senhor Vais, salva-nos Vem o Senhor E salva-nos Exai o coração Estão ao Teu lado Estão ao Teu lado Estão ao Teu lado, Senhor Ora aí, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja sempre por Deus, Pai, como poderoso Estão ao Teu lado, Senhor, por que o nosso sacrifício seja sempre por Deus, Pai, como poderoso Estão ao Teu lado, Senhor, por que o nosso sacrifício seja sempre por Deus, Pai, como poderoso E o Deus da morte, Ele trouxe-nos a vida eterna, subindo-nos no fronte ao céu, abrindo-nos as portas da eternidade Quando esperamos a plenitude do Vosso bem, não? Com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos, dizendo a uma só vossa Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Inverso O cérebro e a terra procuram a Vossa glória Os anjos da saúde, bendito que vem em nome do Senhor O cérebro e a terra procuram a Vossa glória Na verdade, Vosso e Santo, Deus do Inverso Tudo o que criasse, procuram a Vossa glória Porque por Jesus Cristo, nosso fim, seu nosso Pela força do Espírito Santo, das vinte e santidade a todas as coisas Não cessais a glória do nosso povo Para que Vos ofereçam toda a parte para nascer ao ponto do Sol Um sacrifício perfeito Por isso nós nos explicamos Santificai pelo Espírito Santo As ofertas que nos apresentamos para serem consagradas A Vídeo que se torna Como? Santo, Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso Ele nos mandou celebrar este mistério Santificai pelo Espírito Santo No noite 15, ele entra em cima dos seus apóstolos Ele tomou o pão de suas mãos de graça, seu Pai Partiu Deus e seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo Que será emprego de vós Do mesmo modo, no final da cena Ele tomou o cálice das suas mãos de graça E novamente deu os seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e interna aliança Que será derramado por vós Para a redução dos pecados Fazer isso em memória Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a nossa morte E procurarmos a vossa ressurreição Vim de mim, Senhor Jesus Celebrando agora a memória do nosso Filho Da sua paixão e da sua paixão E da sua paixão do salvo, da sua gloriosa resumição E da sua ascensão no céu Quando esperamos a sua nova vinda Nós nos oferecemos em ação de graça Este sacrifício de vida E santo que irá a ele Recebi, ó Senhor, a nossa mulher Olhar como dá a louvareta na nossa igreja Reconhecer o sacrifício que não reconcilia convosco Você tem que alimentar-nos com o corpo E sendo o nosso Filho Sejamos repletos com o Espírito Santo Nos tornamos, Senhor Cristo, o seu corpo e o seu Espírito Fazer de nós o nosso corpo e o seu Espírito E ele faça de nós a perfeita perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria de Deus Com os vossos apóstolos e mágras Todos os santos que nos desçam interceder por nós Na vossa presença Fazer de nós a perfeita perfeita E agora nós lhe suplicamos, Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação o mundo inteiro Confirmar que vem a caridade da nossa igreja Enquanto caminha neste mundo Com o vosso servo, o Papa O nosso futuro bispo, o Dom João Francisco Com os bispos do mundo inteiro Claro que todo o povo que conquistaste-nos Lembrai-nos, Pai, da vossa igreja A Virgem Expressa com a nossa família Ele está aqui em Monte Castelo Na vossa presença Revenir vós, Pai, nos recordem Todos os vossos filhos e filhos expressos Pelo mundo inteiro Lembrai-nos, Pai, das vossas igrejas Acordei comandado em vós o bem Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Todos os que morreram no nosso desastre Unidos a eles, esperamos também nós Saciá-nos eternamente pela vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciarem a nossa glória Bom Cristo Com Cristo Em Cristo A vossa, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Tola honra e toda glória Agora e para sempre Amém Reservi-nos a oração do Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estareis no céu Santificado seja o nosso Venha-nos a vossa briga Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ou por nós Que cada dia nos caímos Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Que mandamos Para quem nos tem um pedido E não nos deixeis Cair em tentação Mais livrai-nos do mal Livrai-nos a Pai De todos os mares Dá-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos para a vossa misericórdia Seja você do livro dos pecados Seja protegido dos perigos Enquanto vivendo em esperança É a palavra da vida do Cristo Salvador Ó seu reino O que é a glória Vai ser Senhor Jesus Cristo Dizendo aos nossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu tome a paz E os nossos pecados Mas até que a nossa igreja Dá-nos sempre o vosso desejo A paz e a unidade Com os seus Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Meus irmãos Esteja sempre Conosco São Francisco também Aí que desejou a paz Lutou pela paz Com certeza Meu irmão e minha irmã Nós também temos que lidar Com o São Francisco Na sua atitude De querer Ser um instrumento Da paz Desejo Eu ser irmão A paz Correio de Deus Que tirai o pecado do mundo Eu não sou de quem é que tem que ter sido De uma morada Mas de ter uma palavra A paz E o corpo de Cristo Sua arte Deste para vida Passagem de Deus Para a vida Amém Amém E o Espírito Santo 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 Deus será a vida que era dEle, eu viverei agora, o sonho que era dEle, Deus será a vida que era dEle. Deus será a vida que era dEle, Deus será a vida que era dEle, Deus será a vida que era dEle. Eu morrei agora, o sangue que era dele, Deus será, a vida que era dele, eu viverei agora, o sonho que era dele, Deus será. Muita roupa passada no pé, eu morri, muita roupa passada no pé, Deus será, a vida que era dele, Deus será, a vida que era dele, Deus será, a vida que era dele, Deus será. O corpo que era dele, eu morri agora, o sangue que era dele, Deus será, a vida que era dele, eu viverei agora, o sonho que era dele, Deus será. A vida 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 que era dele, Deus será. Deus será. Deus será. Deus será. Deus, Deus será. Deus será. Tudo será. Deus será. Deus será. Ele está fazendo o vento do rei, o Espírito Santo, mas eu trago também com a pessoa que eu rezei hoje e já no início, eu trago também com a pessoa que está necessitando um pouco da graça de Deus. Eu trago aquela situação, Senhor, eu trago a situação do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, eu trago a situação da minha amiga, da minha amiga, do meu chefe, Senhor, do meu trabalho, o Senhor sabe. Daquela amiga que precisa te encontrar e o que estou pedindo hoje também, que ele te compreende. Mas que ele deixe de se encontrar com o Senhor. Eu gostaria de rezar para aquelas pessoas que não compreendem também por que estou hoje. Talvez o teu marido não compreendem por que você está aqui, o teu esposo, os teus filhos, é porque eles não veem o que você vê. E o que você vê é com a idade de Deus. Se você olha a sua vida e a vida dos outros, o olhar dele é melhor. Peça a presença do Espírito Santo que adora-se. Espírito Santo, vim de mim. Fale. théorinha. Olhar. Onde a Espírito Santo, vim de mim. Fale em mim. Onde a Espírito Santo, vim de mim. Fale em mim. Espírito Santo Espírito Santo Vinde Orar Ora em mim Espírito Santo Vinde Ora em mim Espírito Santo Ora em mim Vinde Venha 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 Que Deus te sente Passem Por que você Esse lugar Diga bem forte Vinde A minha alma Vinde Vinde Incendiei a minha alma Senhor, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Vim, Espírito Santo, Vim, Senhor, 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 Seguem, Deus!" mentira um suculado Espírito Santo Vem em ti Toda em mim Te cura Te entregaste Nossos corações Viva toda a luz Viva o seu mar 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 E você vai ganhar Viva o seu mar 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 E sempre é a minha E sempre é a minha E sempre é a minha E sempre é minha E sem ter a minha alma Senhor E sem ter a minha alma E sem ter a minha alma Faz com o Senhor de silêncio E sem ter a minha alma Senhor E sem ter a minha alma E sem ter a minha alma E sem ter a minha alma Senhor Vamos aplaudir os filhos Vamos ao Senhor Vamos ao Senhor E se dê a nossa alma As palmas do Senhor Amém 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 Somos todos convidados a passarmos para o salão Para a segunda parte Amanhã, domingo, dia da festa de São Francisco Iacis A missa às 10 horas e 30 minutos Presidirá o padre Joel Meio dia, o almoço Aqueles que ainda não cobravam o ingresso O almoço podem fazer Para o efeito conversar com a domenés No valor de 18 reais por pessoa Às 15 horas Amanhã ainda Sorteio domingão Na próxima quarta-feira, dia 3 de outubro Missa pela saúde Às 19 horas e 30 minutos E após a missa, a reunião para os pais dos tatuizantes No próximo dia 4, missa dos animais Às 19 horas Mais uma vez agradecemos ao padre Adelino Por esta linda salvação Ao Ministério do Ministério do Novo Milênio Também os nossos agradecimentos E por você que veio à missa Os nossos agradecimentos Não se esqueçam que no dia 12 nós teremos a nossa missa para as crianças e com crianças Você que é pai, você que é mãe, você que é avô Vá se programando, organizando Para trazer as crianças Para trazer as crianças no dia 12 Às 15 horas Gostaria de chamar as crianças Não sei se é uma criança que está de aniversário E se não, as crianças que estiverem aqui Vem aqui dentro para frente As crianças A começar pelos frases filhos Crianças Vem aqui para Isso Vamos chamar o padre Adelino Que é o grande amigo das crianças Vem aqui dentro Para abraçar todas as crianças Que estão aqui no meio das redes Isso O padre Adelino gosta muito das crianças Isso Pronto Exatamente Todas as crianças Trouxe uma criança aqui Então nós vamos cantar parabéns para todas as crianças Aquelas crianças não vêm Vem para o lado de missão Vamos cantar parabéns Parabéns a você Que saca a ver Tantas felicidades Que saca a ver Tantas felicidades Que saca a ver Vocês crianças São o futuro Da nossa igreja Vocês são o futuro Do nosso país Sabiam? Sabiam? Nós crianças somos o futuro, nós crianças somos a esperança. Nós crianças somos o futuro, futuro desse país, futuro da nossa igreja, futuro do Brasil. Salve-se, todos os que estão! Salve-se, todos as crianças em vida, antes de nos pedir a Vanessa que pegue o presente para dar ao Padre Avelino. E depois, ordenadamente, todas as crianças vão sair, dar um abraço ao Padre Avelino que celebrou a Missa. Vocês gostaram ou não? Gostaram da Missa ou não? Não gostaram da Missa? Gostaram ou não? Então tem que falar com força. Gostaram da Missa ou não? Sim. Gostaram da Missa ou não? Sim. Agora melhorou. Gostaram da Missa ou não? Sim. Agora sim. Vanessa. Isso. Abraço para o Padre Avelino e vamos para o nosso lugar. Padre Avelino e mais a bênção. Que for da bênção. Obrigado, Amanda. Obrigado, Amanda. A banda do Neve, o Novo Neve. Que Deus abençoe. E dia 25, no mês de outubro, nós temos a Missa pela Paz do Morrotes. E eles vão animar também essa banda. Vai animar dia 25 às 19h15. Amém? Amém. Muito bem. Obrigado, Padre Avelino e muito obrigado a vocês que vieram conosco. Rezaram até esta noite. Obrigado a toda a equipe. São Francisco de Assis. Rogar. O Senhor esteja conosco. Jesus. Amém. Com a intercessão de São Francisco, o Senhor nos abençoe. guarde, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E que mais o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Deus abençoe e esqueça mais uma salva de palma forte. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Vamos dar a paz do nosso Deus. Salve Maria. Salve Maria.